Olá, querido amigo, querida amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus, inundando a sua vida nesse dia, que você possa receber a paz e a alegria que você tanto quer e que você tanto precisa e merece. O texto para reflexão está aqui no livro de João, no capítulo 17, no verso 17, e diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você quer saber qual é o real antídoto contra a mentira? A verdade. Todos nós sabemos que a mentira tem perna curta, mas ela às vezes tem perninhas rápidas, perna curta, mas anda ligeiro. Mas como sempre, aquilo que é apressado, em algum momento acaba tropeçando. O que permanece é a verdade. E a verdade, ela é uma pessoa. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quiser saber a verdade sobre a razão pela qual você está no mundo, se você quiser entender para onde você está indo, quem é você, qual é o propósito de Deus para a sua vida, você precisa ir a um único ser, que é Jesus. Não adianta você ler o seu signo do zodíaco, não adianta você pedir que alguém leia a sua mão, não adianta alguém jogar búzios para você, você quer saber da sua vida, você quer saber a verdade, então procure aquele que é a própria verdade. E aquele que se declarou verdade, que é Jesus, ele disse que também existe verdade aqui dentro. É por isso que eu faço sempre um esforço para que você estude a Bíblia. Eu estimulo você a estudar a Bíblia, a você fazer o seu culto pessoal, o seu culto familiar. Aliás, foi pensando nisso que a gente desenvolveu esse projeto em todo mês de outubro. Boa noite, Jesus, todas as noites, às nove horas da noite, aqui no meu canal do YouTube. Um culto rápido, simples, bíblico e para todos, de todas as denominações religiosas. Por isso você é meu convidado. Vamos juntos estudar a Bíblia, passarmos ali ao vivo algum tempo de qualidade, tendo uma possibilidade de desenvolver melhor a nossa espiritualidade. Se você quer a verdade sobre você, busque aqui dentro, busque em Jesus e na Bíblia. A verdade sobre quem é você, você não vai encontrar em qualquer outro lugar diferente desses que eu falei. Jesus e Bíblia. Por isso, tenha calma, tenha paz. Tudo pode se arrumar, tudo pode se ajeitar, se você estiver indo no caminho certo. E o caminho certo sempre será Jesus. Lembre-se, é o poder de Deus unido ao esforço humano que transforma vidas. Um grande abraço a você. Vamos juntos orar. Conosso, Pai, que estás nos céus, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Fique conosco, Senhor, nos guiando, nos conduzindo e nos protegendo sempre. Em nome e por amor de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza. E é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. É Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Amém. Amém. Amém.